Falar na história da química é falar da nossa própria história, como tudo começou, e nós paramos na idade do bronze. E quando a gente pega a idade do bronze, tem muita gente que começa a pensar, mas não seria a idade do ferro, primeiro, porque o ferro já é mais abundante, é mais normal, é mais comum? Bom, sim, só que nós temos uma característica muito legal, em alguns países da Europa, na maioria delas, o cobre, ele era sempre encontrado junto com o arsênio, e cobre com o arsênio, que é um metalóide, ele se dá o bronze. E por acidente, lógico, por acidente, porque sempre encontravam junto, e você achava praticamente o bronze, né? Tanto é que tentaram fazer esse bronze novamente, mas é muito perigoso, porque o vapor do arsênio, primeiro, o arsênio é perigoso, porque ele é tóxico. Segundo, ele sublima com muita facilidade. O que é sublimar? Passar do estado sólido para o estado grasoso. Então, ou seja, se ele é tóxico e vira gás, se você não tem um instrumento ali de proteção, morre todo mundo, né? Só que a idade do bronze, então, começou de maneira acidental, sim, por isso que veio antes do ferro. A idade do bronze mesmo ocorreu 4.500 antes de Cristo, quando o cobre, que é o bronze, perdão, que é utilizado até hoje, que é a liga entre cobre e estânio, começa a ser produzido. E mais ou menos foi na Sérvia, naqueles países, né? Ali próximos. E ali, por que a gente fala de um fracidental? Porque ali não se encontra cobre e estânio ao mesmo tempo. Ou você encontra só cobre ou só estânio. Provando que o ser humano, ele sim, teve a capacidade de isolar o cobre, isolar o estânio e fazer uma liga metálica extremamente resistente, que é o nosso bronze. Ok? Curtiu? E aí Tchau. Tchau.